Uma regra para a restauração, e para tudo na verdade, é que diversidade traz resiliência. Então a partir do momento que você tem uma muvuca com uma grande diversidade genética e uma grande diversidade de espécies, você traz uma enorme resiliência para a sua restauração ecológica. A gente só consegue essa diversidade de sementes e graça, essa diversidade de gente também. A gente tem indígenas, a gente tem quilombolas, a gente tem agricultores familiares, a gente tem coletores urbanos. Hoje o Redário vem articulando 22 redes de sementes, mais de mil coletores. Foi produzido ano passado 64 toneladas de sementes nativas por esse conjunto de redes. Ter uma rede em cada bioma e ver essas redes se comunicando é uma coisa muito forte, que vai trazer muito resultado. Legenda Adriana Zanotto